E aí, rapaziada, hoje o dia, como é que tá aqui? Sabadão, de folga, sábado de folga aqui no Japão, calor, 40 graus. Rapaziada, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal, agradecer vocês aí pelo like, galera chegando aí, novo inscrito aqui no canal. Só tenho a agradecer vocês que estão se inscrevendo aí, tem bastante gente chegando novo aqui. E pra quem não me conhece, eu me chamo Elvis e eu moro aqui no Japão, moro aqui em Toyota. Referente ao vídeo aí anterior, que eu fiz aí mostrando as casas aqui no Japão, né, valor, como funciona. A Heloísa falou aí no vídeo aí, né, valor total, nossa, é bem puxado, mas compensa bastante, né, se você for morar aí bastante tempo aqui no Japão, compensa muito você comprar uma casa e pagar o valor da parcela que você tá pagando o aluguel, você vai pagar na casa. E referente a valores, tem casa que a parcela é bem mais barata, 40, 50 mil, o aluguel aqui em Toyota, um exemplo, é 60, 70 mil ienes, né, pra quem não sabe. E referente a esse vídeo, né, quero falar pra vocês que independente aí que eu fiz o vídeo da casa ou não, muita gente foi lá no Instagram, né, foi lá no Instagram, perguntar, ó, vocês vão morar aí a vida toda, vocês vão ficar aí pra sempre. No momento, a cabeça que a gente tá aqui hoje, rapaziada, não é pra morar a vida toda aqui no Japão, é um país muito bom, um país com a qualidade de vida excepcional, é, o poder de compra ainda, no momento ainda tá compensando bastante pra gente, em vez do Brasil, lá no Brasil a gente não ganhava tão bem, né, e já aqui trabalhando os dois sem filho, porque com o filho aqui no momento é um pouco diferente, né, porque só uma pessoa trabalha, a outra fica cuidando do filho, aí já não é aquele salário todo, né, mas mesmo assim ainda vive uma vida boa, né, aqui no Japão, mas em questão da gente aqui, aqui é bem melhor, no caso, né, no momento, tamo fazendo nossa vida aqui, juntando dinheiro, tá dando pra juntar ainda, tá dando pra fazer uns investimentos, né, que não pode deixar o dinheiro parado. E comprar casa, referente a comprar casa, já é uma coisa muito delicada, né, porque você vai ficar aqui 30 anos pagando a casa, não sabe nem se vai ficar a vida toda, não sei se eu vou ter filho aqui, eu vou ter filho no Brasil, não sei ainda, no momento estamos só trabalhando mesmo, estudando, é, e é isso aí, rapaziada, só trabalho essa rotina nossa aqui de segunda a sexta, tem, tem sábado que a gente trabalha, e chega o final do mês, a gente faz nossos aportes, né, nossos investimentos, e dia após dia é a mesma coisa, mas no momento eu não penso em comprar casa aqui, né. E é o dia como é que tá hoje aqui, rapaziada, e hoje, rapaziada, a gente vai lá pra Toyohashi, lá pra casa do Matheus, né, lá pra casa do Matheus lá, que amanhã, no domingo, vai ter o aniversário da esposa dele, a Yuki, né, fazer aniversário, e vamos lá pra praia, né, com calor, já era pra gente ter ido pra praia hoje, no sábado, né, mas a gente vai deixar pra ir amanhã, porque é aniversário dela, dá mais ou menos duas horas aqui de Toyota, até chegar lá, aí hoje a gente vai pro Hanabi lá também, vai ter Hanabi, vamos colar lá, e o que eu tive pra falar pra vocês foi isso aí, a gente não pretende, né, morar a vida toda aqui, ninguém sabe o dia da manhã, não sabe o que a gente vai fazer, né, se a gente for ter filha aqui, as coisas talvez podem mudar, pode ter mudanças, né, mas o que eu penso hoje, o que eu planejo hoje, né, eu vou executar, por quê? Porque a gente tem família lá, e a família lá, quando a gente tá do lado da nossa família, nossos pais lá, né, nossos irmãos, primos, família em geral, o negócio é um pouco mais diferente, né, apesar a gente tá do outro lado do mundo aqui, buscando algo melhor pra gente, mas lá é melhor, né, o Brasil é top, e a maioria da galera que vem pra cá é pra buscar uma vida melhor, juntar dinheiro, né, que a maioria vem, alguns não juntam, né, sai um pouco do foco, e chegando aqui não pode sair do foco não, rapaziada, não pode sair do foco, tem que manter o foco, porque é nisso que vai fazer você diminuir o tempo que você vai ficar aqui no Japão, né, você tendo foco, fazendo o que você veio pra fazer, você diminui bastante tempo, e você volta pro Brasil e aproveita mais, tipo, sua família, né, aproveita mais os amigos, colegas lá, que ficam lá, que a gente conhece desde a infância, mas é isso, respondendo aí, né, não sei se a gente deve comprar, mas se a gente fosse ficar aqui no Japão pra sempre mesmo, a gente iria mesmo, depois de cinco anos, tirar o vício permanente e comprar a casa aqui, mas como a gente não tem essa ideia ainda no momento, aí no momento é fazer esse feijão com arroz aí mesmo, trampar, juntar, investir todos os meses, e não deixar de se pagar pro nosso eu futuro, né, porque se a gente não pagar pro nosso eu futuro, claro que não é só pensar no futuro também e curtir e desfrutar do presente também, né, rapaziada, mas a gente tem que juntar pelo menos o máximo que der, tem gente que não consegue, eu entendo, tem um filho aqui no Japão, o custo de vida já é um pouco mais alto, a esposa não trabalha, mas aí fica complicado, mas a gente tem que fazer de tudo pra poder juntar, nem que seja R$100, R$200, R$300, invertir, porque com o tempo isso aí vai ter mudanças, vai te proporcionar algo melhor, né, algo que você não precisa levantar cedo e trabalhar, né, trabalhar em fábrica a vida toda aqui no Japão não é fácil, é doido o negócio, mas o Japão, como eu falei, tem grandes oportunidades, é um país de grandes oportunidades pra você mudar mentalmente, né, pensar assim, cara, lá no Brasil a gente não tinha as oportunidades que a gente tá tendo aqui, né, e pra isso a gente tá correndo atrás, né, dia após dia, levantando cedo, trabalhando, não tendo preguiça, e aí pra quem tá vindo aí também, ó, chegar aqui, não dá corpo mole, japonesado aqui, não é bobo, eles não são bobos, aqui ele é trabalho, trabalho, vai pra casa, final de semana, dá uma volta, vai passear, igual a gente tá fazendo agora, a gente parou um pouco de sair, desde a época que a gente veio pra Toyota, lá em Fukui, a gente viajava direto, 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 a gente curtiu bastante o primeiro ano, segundo ano, focar mais, né, não que no primeiro a gente não focou, a gente focou bastante, mas a gente quis conhecer um pouco o Japão, meio que não deixar cair na rotina, né, aqui a gente não tá deixando cair na rotina, mas no final de semana a gente dá um passeio, vai no parque, a gente começou a ir agora numa piscina perto do estádio lá, tá entrando o verão aí, aí lá tem a piscina, a gente começou a ir pra lá, curtir mais o Japão, andar um pouco, uns hábitos diferentes, né, porque a gente já tá aqui mesmo, a gente vai ficar só pensando em trabalho, 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 juntar, 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 não dá, né, rapaziada, então é isso aí, acompanha a gente, compartilha aí pros seus familiares, né, e muito obrigado aí, família mesmo, que vocês estão deixando o like e curtindo, e compartilhando aí, eu tô vendo tudo aqui, né, tá tendo muito compartilhamento dos meus vídeos aí, e tamo aí, né, tamo crescendo, pouquinho em pouquinho bateu os 1.500 inscritos aí, vou comemorar, vou gravar pra vocês comemorando esses 1.500 inscritos aí, e rumo a 2.000, conto com vocês, e pra quem ficou até o final, se inscreve aí, vamos bater, ajuda eu aí a bater esses 2.000 inscritos aí, que já já é 3.000, 4.000, e assim vai, família, um beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, e tamo junto, é nóis!